Olha gente, aqui vai ser o Instituto Osana Uma ONG para distribuir cesta básica e leite Em nome de Jesus A obra está a todo vapor, já estamos na segunda laje E ali está o meu amigo Spike Spike? Já é Spike, Spike Já é Spike Vamos nessa, direção a rádio New Life FM agora Fazer o programa Sintonia Sertaneja Muito bem, saindo aqui da região da Avenida Jatobá Em direção a rádio Nova Difusora Não, a rádio New Life FM Para fazer mais um programa nesta manhã Em direção a rádio Nova Difusora E a rádio Nova Difusora Obrigado.